O convívio social exige constante defesa do organismo contra vírus e bactérias. Nos dias de hoje, é frequente encontrarmos pessoas tossindo ou espirrando. Mas elas estão gripadas ou resfriadas? Esta é uma dúvida de muita gente. Houve um dia que eu fiquei meio sem muita disposição. Eu fiquei na dúvida se era gripe ou resfriado, justamente. Eu penso que gripe é uma coisa bem mais forte que resfriado. Não é só aquela febrezinha. Ah, gripado eu acho que, assim, sei lá, você só está com sintomas e resfriado você já está com febre, não sei. Olha, na gripe normalmente você tem um quadro agudo, de instalação rápida, com febre alta. Muita tosse, dor de cabeça, pode ter dor no corpo. Normalmente é um quadro muito mais exuberante que o quadro do resfriado. O resfriado normalmente é um quadro onde você tem coriza, o nariz físico escorrendo, manifestação respiratória. Mas na grande maioria das vezes você não tem febre, não tem um quadro que a gente chama de um quadro sistêmico. Quer dizer, com manifestação no corpo inteiro, com dor no corpo, aquela queda do estado geral. Isso normalmente não acontece nos resfriados, que são causados por outros vírus. E na gripe isso está sempre presente. E quando você está gripada ou resfriada, quais são as atitudes que você tem? Ah, eu tomo aqueles remedinhos de, tipo, comprimidos para febre, para coriza, essas coisas. Aí se ficar pior, aí assim eu talvez voar o médico. Olha, tanto a gripe quanto o resfriado, eles são doenças causadas por vírus. De uma forma geral, a gente não recomenda nenhuma medicação para tratamento dessas doenças, porque elas são doenças que o próprio organismo vai erradicar através do seu sistema imunológico. Então o que a gente recomenda é tratamento com medicações sintomáticas, para febre, na grande maioria das vezes, às vezes um descongestionante nasal, se tiver com muita congestão. Perguntaria o que eu faço para prevenir, porque eu não queria nem ficar gripada, nunca mais. A prevenção dessas doenças, ela passa basicamente por cuidados com a saúde. Então, é lavar sempre as mãos, para exatamente diminuir esse risco de contaminação das mãos em relação ao vírus. E as pessoas que estão doentes, terem cuidado na hora de tossir, de espirrar, colocar a mão ou um lenço de papel na frente da boca, para evitar essa disseminação do vírus por uma distância muito grande. O ideal é que nos primeiros sintomas, principalmente de gripe, que é um quadro mais intenso, com febre, procure um médico para poder fazer a avaliação, ver se realmente se trata de um quadro de gripe, ou se trata de um quadro bacteriano que precise utilizar antibióticos, e para fazer o acompanhamento desses casos, porque uma parte pequena, mas uma parte dos casos de gripe, podem complicar com infecções bacterianas, com infecção de ouvido, com pneumonia. Então, esses pacientes devem ser seguidos para ver como é que vai ser a evolução do quadro. Legenda Adriana Zanotto